Música Muito boa tarde, sejam bem vindos, está começando mais um SBT Spot na sua telinha, agora eu estou vendo que eu estou de óculos, esqueci de tirar Tá estileira, tá estileira Esqueci de tirar meu óculos, mas vamos de óculos hoje então, vai Vamos falar do Corinthians, que enfrenta o Fortaleza, o São Paulo, que vai receber o Atlético Paranaense em rodada antecipada, é o jogo fantasma, né, São Paulo e Atlético Paranaense Tem também, vamos falar do Palmeiras, né, que faz aniversário hoje, parabéns ao Palmeiras, o Santos e outras notícias mais e você como sempre, participa aqui com a gente no nosso SBT Zap 18991437891, Caio Esteves, muito boa tarde, seja bem vindo, como vai o senhor, tudo bem? Tudo bem, gostei do óculos e gostei da camisa também, eu também quase esqueci de tirar a máscara aqui, a gente faz o programa sem máscara por ficar bem longe um do outro aqui, mas eu tirei aqui em cima da hora também, então normal, segue o barco aí Segue o barco, a gente está aqui falando de K-pop, você vê que a gente está... Os papos aleatórios antes de começar o programa, né, sempre tem Vamos falar de São Paulo no Morumbi, jogo antecipado da 11ª rodada, que vai receber o Atlético Paranaense, 7 da noite E a gente vai ver como que vem o time do Fernando Diniz para esse jogo decisivo, põe na tela O São Paulo vai receber o Atlético Paranaense para tentar a terceira vitória no Brasileirão e a segunda consecutiva Fernando Diniz está sendo bastante pressionado, mas no último jogo fez diversas mudanças na equipe e acabou vencendo O São Paulo tem três desfalques para o jogo, Rojas e Valse se recuperam de lesões no joelho e Toró de uma lesão muscular Como Diniz fez as mudanças e gostou do desempenho do time, deve repetir a escalação Com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Diego, Léo Pelé e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Gabriel Sara, Luciano, Vitor Bueno e Pablo É o tricolor buscando a vitória para respirar em meio à pressão Bom, olhando aqui a escalação do São Paulo, a gente pode colocar aqui que são cinco jogadores no meio de campo Mais o Pablo, o Luciano é o que mais avança É um 4-5-1 ali, dá para dizer, mais ou menos A gente coloca os zagueiros um pouco mais equados aqui, mas dá para ver ali uma linha de quatro Com o Tietê no meio protegendo e ali os quatro homens da frente com o Pablo isolado lá de centroavante E o Luciano que tem funcionado bem nesse esquema tático aí, né Mário, tem conseguido dar assistências Deu uma assistência e fez um gol já em dois jogos Então o Diniz aposta realmente em tentar escalar o time para vencer o jogo Eu acho que o momento do Diniz é realmente esse, né? A gente vinha falando aqui que o Diniz precisa entender que ele precisa vencer jogos e não só jogar bonito Então eu acho que por essa pressão do São Paulo, pelo momento que se vive no São Paulo E não é só pelo Diniz, não, eu acho que o momento do São Paulo é muito peculiar pela questão política, né? Então qualquer que fosse o treinador, se não conseguir vencer jogos, vai ser pressionado O São Paulo vai ter um problema interno ali no futebol Então eu acho que não é uma coisa exclusiva do Diniz, o Diniz está tentando achar a saída Então eu vejo com bons olhos esse esquema, acho que trouxe resultados positivos Não convenceu, mas trouxe resultados positivos e nesse momento o Diniz tem que pensar nisso E jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa ou dentro de casa, como é o caso hoje, é bem complicado O time do Atlético é bem treinado pelo Dorival e vai ser um jogo difícil É, e ainda falando sobre o São Paulo, olha como que são as coisas, né? A gente vem falando muito aqui sobre a pressão que o Fernando Diniz vem sofrendo Sobre os problemas de cartolagem, de corredores no São Paulo E depois, aqui no decorrer do programa, a gente vai mostrar a tabela do campeonato Daqui a pouquinho a gente vai mostrar E é impressionante que se o São Paulo sair com uma vitória hoje, está no G4 Olha que loucura isso Pode ficar até vice brasileiro Vice na tabela, né? Ficar em segundo lugar, dependendo da combinação de resultados, até o fim da rodada Porque tem uns times que tem jogos a menos também Mas assim, é muito louco isso, né? Realmente o que você falou Como que, às vezes, você não conseguir mostrar que você está fazendo um trabalho convincente Interfere independente da sua colocação no brasileiro E eu acho que tem muito justificativa também para isso É a questão da desclassificação no Paulista Que foi de uma forma, realmente, que ninguém esperava, né? Você cair para um time como o Mirassol Que, com todo respeito ao Mirassol, mas é um time menor Então, é um time de interior de São Paulo e tudo mais Então, você cair para um time como o Mirassol Acho que deu uma desgastada no ânimo do torcedor E no ânimo do clube Que deixou as coisas mais complicadas do que já eram Exatamente Bom, vamos falar do timão hoje também Aliás, antes, o jogo de São Paulo também está sendo antecipado Para não conflitar as datas da Libertadores Para você entender um pouquinho por que está acontecendo isso É, você falou de jogo fantasma É porque ninguém vai transmitir o jogo hoje, né? O jogo não vai ser transmitido Porque o Atlético não tem contrato com a Globo Isso, exatamente Vamos lá Timão recebe o Fortaleza na Arena Corinthians Às nove e meia da noite É o jogo que encerra a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Vamos acompanhar como foi a preparação da equipe do Thiago Nunes Põe na tela O Corinthians vai motivado para encerrar a quinta rodada do Brasileirão Thiago Nunes teve o fim de semana livre para trabalhar E não tem nenhum problema para montar o time Pelo contrário, ainda ganhou o reforço de Otero O próprio Thiago vai voltar a ficar no banco de reservas Depois de cumprir suspensão no último jogo O novo Camisa 11 do Timão Participou da coletiva de apresentação E falou sobre a vontade de estrear neste jogo de hoje Na verdade sinto muita vontade Estou muito feliz de estar aqui Minha vontade desde que cheguei no Brasil Minha vontade por jogar no Corinthians Sempre foi essa Porque o Corinthians é um time que se representa pela raça Por lutar todos os jogos Joguei uma vez só na Arena Corinthians E para mim foi maravilhoso Porque mesmo jogando contra Eu queria estar do outro lado Deus me deu a oportunidade agora de estar E sempre tive como companheiros O Fábio Santos e o Tico Elias E sempre falaram muito bem do Corinthians E sempre tive vontade Graças a Deus agora tenho o privilégio de vestir essa blusa Mesmo com todo esse ânimo Ele ainda deve começar no banco O provável Corinthians deve ser Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Cid Clei Gabriel ou Ederson, Cantilho e Arauz No ataque, Leonatel, Jô e Ramiro É, a gente também Vamos falar também o Ramiro Que pode ser aqui o quarto homem do meio de campo E ter mais o Leonatel e o Jô na frente Mas assim Hoje é um jogo que o Corinthians É aquele jogo para fazer os três pontos O Fortaleza do Rogério não está bem Está passando por uma fase um pouco complicada Aliás, a sequência de jogos é muito difícil do Fortaleza Depois começa já a ficar uma coisa mais equilibrada Mas pegou só pedreira aí o Fortaleza Então hoje é um jogo para o Corinthians Já garantir mais três pontos aí, né cara? Eu acho que é favorito, tem que vencer Joga em casa É o jogo da TV, né? É o jogo que vai ser transmitido hoje na TV E tem mais time, é o que você falou Está num momento um pouco melhor O momento do Corinthians é um momento ali normal Nenhuma engatou vitórias convicentes Nem jogou bem Até empatou uns jogos que não precisavam Mas eu acho que tem mais time E talvez o Roteiro entre durante o jogo aí Para a gente sentir o primeiro momento dele com a camisa Para realmente ver o que ele pode apresentar Eu acho que ele vai ajudar, com certeza E o Corinthians tem tudo para vencer o jogo hoje Espero que consiga os três pontos Porque jogar em casa no Brasileirão Contra esses times que são difíceis também de vencer Mas tem que aproveitar o momento, né Mário? É o que você falou O Fortaleza não está num momento mais adequado Para vencer jogos fora de casa Contra times aqui do Eixo, né? Que a gente fala, Rio-São Paulo Então o Corinthians tem que aproveitar esse momento Para tentar vencer E o Leonatel, né? É legal destacar isso Além do Arauz O Leonatel também vai ter oportunidade Provavelmente de começar o jogo Terceira vez seguida, né? E de novo, né? Vem tendo uma sequência bem bacana Ele e o Arauz Acho que são novidades aí que o Corinthians trouxe Que a gente não imaginava Que realmente renderiam e conquistariam a posição Num campeonato brasileiro, né? Vamos falar do Santos agora Agora, você torcedor Santista Pode ficar um pouco mais despreocupado Pro confronto contra o Mengão, hein? Marinho está liberado pra jogar O camisa 11 do Santos Foi substituído no clássico do último domingo Ele sentiu dores na coxa direita Mas o atleta foi avaliado no CT Rei Pelé E liberado para o jogo contra o Flamengo No próximo domingo às 4 horas da tarde Na Vila Belmiro Provavelmente o jogo da televisão O Marinho está sendo o principal jogador do Santos Até agora Com 6 gols em 9 jogos Aliás, todos os 9 jogos Os 9 gols do Santos no Campeonato Brasileiro Todos os gols teve A bola passou pelo pé do Marinho Passou por ele, né? Que coisa, né? Você vê a diferença Como é necessário, né? Acho que você ter o Marinho A gente até falou aqui dos desfalques ontem Mas acho que o Marinho é o que faz a mais diferença Pro time do Santos E você pegar um Flamengo nesse momento Do Flamengo que não está naquele gás, né? Não é aquele time Que realmente estava naquele momento absurdo Com o Jorge Jesus Dá pra tentar aproveitar E tentar surpreender, sim Eu acho que dá pro Santos Tentar aproveitar esse momento do Flamengo Ainda de reconstrução O clima está meio conturbado O Domi ainda não chegou Não conseguiu implementar o que ele queria Está começando a achar o time agora Talvez o Santos possa surpreender aí E o Cuca gosta de fazer isso, né? Vamos ver Acho que é um jogo aberto E o Flamengo vai ter essa semana Para descansar, né? Para trabalhar O Domi, vamos ver se vai ser um outro time Contra o Flamengo Contra o Santos também, né? Deve ter tempo, né? Uma semana acho que está mais do que o suficiente Vamos lá Vamos lá, vou pôr o WhatsApp na tela Luciano César de Jales O que vocês acham do Inter Contratar o parasita do Pato? Acho que é o que você falou Na minha visão É um cara que Hoje ele vai jogar Muito mais ali Para ser um suporte Talvez que vive de lampejos Acho que é essa frase espetacular Que já foi usada Com outro jogador no caso Mas o Pato, na minha visão Hoje ele vive de lampejos Ele vive de um lance Que ele faz bonito em um jogo Ele joga três mal E acham que ele é craque Acho que ele é um talento desperdiçado Já o momento dele já foi Vamos lá A Janaína de Martinópolis Hoje o Corinthians vai ganhar de 2 a 1 Tá bom, Jana? Um beijo para você, viu? Obrigado pela audiência Valeu, show O John Henrique de Oswaldo Cruz Olá, amigos do SBT Esporte Na opinião de vocês Quem acaba o campeonato brasileiro Mais bem colocado na tabela? Corinthians ou São Paulo? Abraços Difícil pergunta, hein? Boa pergunta, hein? Boa pergunta Eu acho que vai depender muito do Diniz Se ele vai continuar ou não Se ele vai continuar fazendo o trabalho dele ou não Eu acho que o Thiago nesse momento tem mais segurança Para permanecer no Corinthians O Corinthians tem um perfil, né? Diferente de manter os seus treinadores mais tempo Então eu acho que o Corinthians tem um leve favoritismo Se o Diniz conseguir engatar esse time Que eu acho que também existe a chance Acho que pode ficar à frente Mas eu acho que estão os dois no mesmo nível ali técnico hoje Por enquanto está todo mundo no mesmo barco, né? Vamos lá, tem mais O Yuri Henrique de Uchoa Vai, Tricolor! Rumo ao segundo lugar Beleza Boa, boa, boa Mas é verdade Se o time do São Paulo ganhar hoje Sobe bem lá na tabela, né? Eu já vou mostrar isso pra você Vamos falar de NBA Vamos falar um monte de coisa aqui pra vocês A gente volta já Aniversário sabe de quem? Da Sociedade Esportiva Palmeiras Põe o hino aí, Rona Boa Eita, nóis Que beleza Muito bom Muito bom 106 anos, é isso? É 106 anos de história, hein? Boa E o clássico Corinthians e Palmeiras Na minha visão, segue sendo o mais O mais importante Ah, eu acho que o mais acirrado, né? Uma rivalidade mais acirrada, né? Do estado de São Paulo aí Boa E nós temos uma notícia boa Pode ser uma como um presente pra você Torcedor palmeirense A garotada da base do Palmeiras Que tá sendo especulada aí Sondada por diversos clubes europeus E pensando nisso O Palmeiras comprou mais 10% Dos direitos de Gabriel Menino O volante de 19 anos Fez o início da base no Guarani E chegou ao Palmeiras em 2017 O menino tem contrato com o Palmeiras Até dezembro de 2024 E o Verdão agora é dono de 80% Dos direitos do jogador Segundo o lance O valor dos 10% adquiridos Foram de 400 mil reais Que é um valor bem abaixo Porque já tinha esse acordo firmado Então o Gabriel Quando esse acordo foi firmado O Gabriel ainda não tinha Estourado E aí se olhando hoje Pra esses valores Realmente é um valor Bem abaixo do que vale E isso é bom pro Palmeiras Pode conseguir render Numa futura venda Eu acho que a gente falar de futura venda Talvez seja até um pouco de equívoco Mas o Caio Vou falar um negócio 400 mil reais pro Guarani No jeito que o mundo tá hoje Meu filho Não, com certeza É um dinheiro muito bom O Guarani já não é tão gigante Como era lá nos anos 90 Tá se reconstruindo É 400 mil ajuda muito Ajuda, com certeza E o Palmeiras Eu pra mim O Palmeiras sai beneficiado nesse negócio Porque antes de pensar na questão financeira Na venda Pode pensar no Gabriel Enquanto o retorno esportivo Por ser um jogador Realmente muito completo Então eu acho que Antes da gente pensar Pode render uma negociação futura Trazer um dinheiro pro Palmeiras Qualquer um desses meninos da base Na verdade Todos eles que estão sendo Trazidos pelo Lucha Também ali Agora Todos eles tem que render Alguma coisa em campo E já estão rendendo Então Na minha visão O retorno esportivo que você tem Com esses atletas Quando eles realmente dão certo É muito maior do que o dinheiro Que você consegue Numa futura venda Então eu acho que tem que pensar Primeiro nesse objetivo Conquistar títulos aqui Pra depois pensar Num futuro talvez na Europa E em outros mercados O Palmeiras ganhou tudo Ou quase tudo? O Palmeiras Na sua história? Pra mim quase tudo Quase tudo? Quase tudo É o maior campeão do século XX Mas eu acho que a questão do Mundial Pra mim não é Mundial O de 51 De 51 acho que não é Treta nesse programa Senhoras e senhores A gente tá aqui pra opinar Vamos mudar de assunto Mas parabéns no Palmeiras Vamos mudar de assunto Ó, vi um barulho aqui ó O Rafael acabou de cair da cadeira lá No suíte lá Dessa história agora Bom, vamos pra tabela Do Campeonato Brasileiro Porque os jogos de hoje Podem alterar isso aqui ó Que a gente vai mostrar pra você Como a gente disse aqui Jogo das Sete da noite São Paulo Se o São Paulo ganha Vai a nove pontos E o São Paulo já cola No G4 Lá tira o Palmeiras Da quarta colocação Ah, verdade Vai a dez Isso mesmo, Rafa Vai a dez pontos Quer dizer Cola no Vasco Fala lá Que coisa hein E tem Aí fecha a rodada O Vasco Na verdade vai ter um jogo a menos Ainda Tem que jogar né Então o Vasco Ele tava no G4 Antes dessa rodada Com dois jogos a menos Então você vê como que o Vasco Tá fazendo uma campanha Bem bacana Exatamente E o Atlético Paranaense também Se ganhar o jogo do São Paulo Vai a nove pontos Nove pontos É isso? É Que coisa Então tá aí Internacional Vasco Atlético Mineiro e Palmeiras São os quatro primeiros colocados Depois tem São Paulo Santos, Fluminense, Bahia Grêmio e Atlético Paranaense Vamos pra segunda página aí Do Campeonato Brasileiro Vamos lá Vamos virar a página aqui E a gente já vai colocar aí ó Botafogo, Bragantino e Flamengo É né Dez pro primeiro, segundo e terceiro Aí depois tem Corinthians Goiás e Fortaleza E a zona do rebaixamento Tem Atlético Goianiense Esporte Ceará e Curitiba O Corinthians tem dois jogos a menos O Corinthians tem dois jogos a menos Vai repor um Mas mesmo assim Vai a sete pontos Já fica na primeira página Já sobe um pouco né Caso vença Já vai subir um pouco ali E o Atlético Paranaense Não sei se deu pra ver ali Mas com o jogo de hoje Ele vai se chegar Se eu não tô enganado Seis jogos né Então já vai jogar Tem um jogo a mais De uma rodada Que depois lá vai ser recomposta Pelos outros jogos Então o Atlético Paranaense Tem que vencer também Exatamente Então jogos importantíssimos Para o dia de hoje Ontem nós tivemos uma notícia Que chocou o cenário futebolístico mundial O jornalista do Esporte Interativo Marcelo Beckler Ele deu em primeira mão Que o Messi quer Ó Da área do Barcelona Tchau Adeus Barcelona O quanto antes O jogador já até teria comunicado A diretoria do Barcelona Várias figuras importantes Postaram mensagens Apoiando o atleta O Messi De maneira enigmática Messi Messi que está com 33 anos Defende o Barcelona A 20 Foram 34 troféus conquistados Com a camisa Blaugrana E o maior problema É que ele tem Contrato vigente E a multa é de 700 milhões de euros Ai que beleza Nesse finalzinho da noite de ontem As notícias mais quentes Dizem que o Messi Deve se juntar aí Ao principal técnico Da sua carreira Que é o Guardiola E aí? É Hoje surgiu também Esse Ganhou mais força ainda Na verdade Essa notícia De que o Messi Estaria disposto A ir para o City Não só Pelo Guardiola Mas também pelo Agüero Ele é muito amigo Do Sérgio Agüero Que é o principal Atacante do time Que tem o Gabriel Jesus também E ídolo do City Já está no City Há mais de 10 anos Então Hoje Olhando para o cenário Hoje A gente pode dizer que Provavelmente O clube que o Messi Escolheria Para as Casares Realmente sair do Barcelona Deve ser o City Por ter o Pepe Guardiola Que o treinou No melhor momento Do Barcelona No melhor momento Da sua carreira Enquanto E time Participação do Barcelona E pelo Avereiro E há informações também Que há conversas Via celular De Guardiola E Messi É Parece que o Messi Teria ligado para ele Perguntado Falado sobre A questão Da transferência Perguntado Se seria bem recebido No grupo E tudo mais Na semana passada Isso que a imprensa Noticiou ontem E o Guardiola Lógico Falou Só vem Vem com o pai Só vem Vem com o pai Quem não quer o Messi No time Não tem nem como Já pensou Em um meio de campo De Bruyne Messi Tem como Então Acho que a questão O imbróglio hoje Para a gente Para definir É como vai ser Essa questão da multa Ele tem um ano De contrato ainda E o Barcelona Querendo ou não Quer que pague a multa Então eu imagino Que essa multa Não vai ser paga Mas eu acho Que eles vão chegar A um acordo Porque apesar de contrato Acordo Valores Eu acho que uma situação Mário Ela é decisiva Para um jogador Que é a vontade dele Se ele não quiser jogar Num clube Ele não joga Ele não é obrigado Então assim Eu acho que eles vão chegar A um acordo E o Messi vai acabar Se realmente foi isso E provavelmente é isso mesmo O Messi vai acabar Saindo do Barcelona Numa rescisão ali Amigável Digamos assim Bom Mas não tem só O Manchester City Viu gente Tem o Dizem da Inter De Milão Sim O próprio Concorrente do City Na Inglaterra O United Também está correndo Por fora Juventus A Juventus Se acontecer com a Juventus A gente pode ter CR7 e Messi Jogando no mesmo time Seria legal também De ver Seria bem legal Pensou O Messi entregando bola Para o Cristiano Ronaldo Deitar ou não? Seria legal Eu queria ver ele No campeonato inglês Eu acho que seria legal Características mais parecidas Embora o italiano Tenha muito jogador Características parecidas Com a dele Que tenha dado certo Tipo o de bala Por exemplo Douglas Costa Enfim Mas eu acho que na Premier League Ele se encaixaria melhor Seria legal Bairro de Munique? Interrogação Acho que não Bairro de Munique Não consigo ver não Acho que na Inglaterra Na Inglaterra sim Vamos falar das contratações Do vôlei futuro Que não param O vôlei futuro Anunciou o experiente líbero Daniel Rossi Na verdade é um retorno A cidade de Arasatuba O jogador de 40 anos Defendeu o vôlei futuro De 2006 a 2011 O atleta também tem passagens Por Foz do Iguaçu São José do Rio Preto Volta Redonda Bento vôlei Maringá vôlei É O vôlei futuro Vai gerando a expectativa Da galera Para a disputa Da Superliga C Essa competição Que está prevista Para acontecer Entre os dias 14 E 28 de setembro Tiro curto Tiro curto Eu estou realmente Também na expectativa Que eu quero ver Esse time em ação O VF está montando Um time experiente Acho que isso é legal Mesclando ali Jogadores mais velhos Mais novos E confesso que a gente Está anunciando aqui Os reforços e tudo mais E eu estou ansioso Para ver como esse time Vai treinar Como esse time Vai estar jogando Em quadra Na verdade Só ver o retorno Do vôlei futuro Já é uma coisa Bem legal Uma coisa bacana Que é um time Que realmente conquistou Um espaço bem bacana No vôlei brasileiro Boa Vamos para o WhatsApp Põe na tela aí Rapaziada Vamos lá O Márcio Vieira Parra De Oswaldo Cruz Por que o Palmeiras Não contrata O meio de ligação Só fica dando Chutão para frente Com o goleiro Meu Deus Eu acho que é porque Não quer gastar agora E está tentando achar Dentro do elenco Algum jogador Que se encaixe nessa função Ainda não conseguiu Para mim o Palmeiras Ainda é um time desorganizado Vamos lá Próxima Letícia de Andradina Bela Andradina Olá Meu nome é Letícia Tenho oito anos Gosto muito do programa Amo o Corinthians E gostaria de mandar Um beijo Para minha família Obrigada Põe a foto da Letícia aí Um beijo para você Coisa linda Letícia Lá de Andradina Obrigado Viu Letícia Obrigado pela audiência Vamos lá O João Menechelli De Birigui Boa tarde Amigos do SBT Sport Parabéns Verdão Manda um abraço Para o meu pai Um abraço aí Para o pai do João Menechelli Obrigado Viu pela audiência Valeu Valeu O que mais aí O Eric de Birigui Opa Boa tarde Mário O que você acha do Messi Vim para o Timão Ele quer sair do Barcelona Mesmo Olha Olha lá Está com o pai Show de bola Olha Vou te falar uma coisa Irmão Seria muito bem vindo Mas ia acabar de quebrar de vez o Corinthians Só para pagar o salário Vende arena Está de Corinthians E Messi lascou Só para pagar o salário do Messi Tem que vender arena Não tem jeito O Messi acho que ganha 12 milhões por mês Mesmo isso no Barcelona É um absurdo O Messi ganha quase 12 milhões de reais por mês no Barcelona Não tem como pagar É impagável A parcela do Corinthians da Arena por mês mensal é metade 6 milhões É igual quando se fala do Neymar Que ele pode voltar a jogar futebol brasileiro É impossível Hoje nesse momento O Neymar com 26, 27 anos 28 anos 28 28 28 anos O Neymar com 28 anos Ele tem um salário aí Acima dos 10 milhões de reais Sim Fora os patrocínios e etc Que já chegam a quase 20 milhões de reais Quem que hoje consegue pagar 20 milhões Só tem um jeito Só tem um jeito Caso a situação fique muito complicada de relacionamento E o PSG fala Vamos prestar ele Para se livrar E a gente vai pagar o salário Ele poderia ser que viesse para um time brasileiro Mas essa questão é quase impossível de acontecer Então daquele trio MSN pode aparecer um S no Paris Saint-Germain Suárez né Está rescindindo com o Barcelona E é muito amigo do Messi Amigo pessoal do Messi realmente Então eu acho que até pode ter ligação ao desejo do Messi de sair também Ver o seu melhor amigo Eu acho que o melhor amigo do Messi é o Suárez Saindo do Barcelona de uma maneira tão honrada Nós teríamos o ataque SM lá no SN É MSN do lado também MSN, verdade Embapê, Messi e Suárez Olha aí Realmente, verdade Não tinha pensado nesse Que coisa, hein Vambora Chega por hoje, senhoras e senhores Você pode nos rever lá no tela2.com.br A gente volta amanhã Grande abraço Hasta la vista Até amanhã Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti